Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Jogos de Simulação. Bem, após 8 meses sem vídeos, vimos aqui trazer um novo vídeo do MS-2 desta vez. E vamos fazer aqui uma pequena viagem neste mapa, aqui numa linha criada por mim. E pronto, e vamos trazer mais um vídeo. Então, vamos nessa. Bem, eu vou ocupar o horário aqui do amigo que está aqui à frente. Vamos aqui escolher uma tabela. Vamos ver, 10h38, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 10h40, pronto. E ele vai-se embora agora. Vamos meter aqui o treiro. É outra outra rota. Muda? Já mudou. Bem, vamos nessa. Acho que o trevão de uma puxada era um bocadinho difícil. Põe aqui a porta bem anusual. Põe aqui a porta bem anusual. Nem vi a hora, vamos ver. Vamos ver. Já faltam uns segundos. A hora de sair. Também. São só uns segundos, não está aqui ninguém. Por isso, a memória. Eu vou pôr bem muito pressa. O horário é bem rápido. E pronto, e é isto após 8 meses de 100 vídeos aqui no canal, numa tentativa de melhorar a qualidade dos vídeos, tentámos voltar com, penso que este vídeo vai ficar com uma melhor qualidade que os anteriormente. A minha condução não é propriamente aquela coisa, se diga boa, mas o que importa é mostrar o mapa, mostrar o jogo, pronto, o jogo já foi mostrado, mas, pronto, mostrar uma nova linha, mostrar, pronto, enfim, mais um gameplay, pronto, vamos tentar trazer vídeos mais regulares e eu já estou aqui a acelerar para ver, vamos 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 ver Peço desculpa pelos push, mas o meu PC não é aquela grande coisa, por isso quando aparece outro i8bush arrasta-se um bocadinho, mas vamos tentar que não atrapalhe muito o vídeo, o jogo também é mal otimizado, mas o que importa é a diversão do jogo. E aí 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 Encontrei-os na internet Mas é uma questão de visitar a página do Facebook Jogos de Simulação Para encontrar lá que as informações todas relativamente ao download de pinturas A maioria delas estão todas lá com linkadas para download e etc. E outras coisas, pronto Aí anda Isso Do ponto Depois de deixar o link Aí você está posicionada Atir Atir A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem, com isto estamos a chegar ao final já da linha. Ui, ui, eu quero passar a entrada. Não, não passei. Ui, eu quero passar a entrada, não sei. Pensarei fazer a volta. E depois também penso em fazer a linha prolongada, que é a mesma, mas aparentemente faz um percurso prolongado à noite e aos fins de semana. Tanto, pensarei fazer a linha prolongada também. Mas, por agora, o próximo vídeo, em princípio, será a volta. E é isso. Por agora, é isso. Tchau. 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 E só falta mais uma paragem antes da última. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL